GELZINHO CEDES Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei, você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sapato da sala, na rede amada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite eu tô aí em ponto Daquele jeito, daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô aí em ponto Faz tempo que eu estou te olhando Se sentir carente, se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sapato da sala, na rede amada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Olha o piseiro Apaixonado da fenômena O Luiz para falou que é sucesso Ninguém fale o nome dela aqui perto de mim E o vaqueiro com saudade não aguenta ouvir Logo eu que jurei esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquejada Toda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Mas se é Felipe Toma dois peixes e do sorte Alô, nível de água Excelência, lingerie Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudade não aguenta ouvir Logo eu que jurei esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquejada Toda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Diretamente na ilha do amor São Luís Maranhão Mas se é Felipe Gelzinho CDs Eu rezo por você que não pode postar A foto com o amante se não vai babar E se alguém descobre aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tenta entender 01 sempre foi ela 02 você Então para de falar que ele é teu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica Tava sentando no macho da tua amiga Tu vai tomar um pau Então para de falar que ele é teu Marido dos outros não é presente de Deus E da larica Tava sentando no macho da tua amiga Tu vai tomar um pau Eu rezo por você que não pode postar A foto com o amante se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tenta entender 01 sempre foi ela, 02 você Então para de falar que ele é teu Marido dos outros não é presente de Deus E da larica Tava sentando no macho da tua amiga Então para de falar que ele é teu Marido dos outros não é presente de Deus E da larica Tava sentando no macho da tua amiga Tu vai tomar um pau Diretamente aí na tua voz São Luís Nossa senhora que linda Uhul Gelzinho CD Cê tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na porta que você não apagou Tá lá e chega aqui Palavra de amor Escuta o teu coração por favor Se não sou eu vai ser quem O amor Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu vai ser quem O amor Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor De Deus Passa Felipe Passa Felipe Tá fora do que você não apagou Da legenda que falava de amor Escuta o teu coração por favor Se não sou eu vai ser quem O amor Só você não percebeu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu vai ser quem Se não sou eu Amor Se não sou eu vai ser quem Só você não percebeu Se não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor Se não sou eu vai ser quem A minha família A minha família vai me dizendo Eu não tô nem aí Deixe por falar A partir de hoje Se tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Arrume sua mala Arrume sua mala que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa Pode vestir a roupa Que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me dizer Eu não tô nem aí Deixe por falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Hoje é sexta-feira, dia de torra, salário Dá bicudo e rapariga, fumar, cigarro, contrário Você vai mudar, é mudar mesmo Mastiga, beira, comeu Manda foto pra resmelado com três no motel Hoje é sexta-feira, dia de torra, salário Dá bicudo e rapariga, fumar, cigarro, contrário Você vai mudar, é mudar mesmo Mastiga, beira, comeu Manda foto pra resmelado com três no motel Sextou, 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 sextou Eu sei E já que tu sextou, tu vai se dar mais uma vez Sextou, sextou, sextou E já que tu sextou, tu vai se dar mais uma vez Hoje é sexta-feira, dia de torra, salário Na bicunda e rapariga, fuma, ciga, a bondade Vê se a muda é muda mesmo, mastigável é com mel Manda foto pra estrelado com três no motel Hoje é sexta-feira, dia de torra, salário Na bicunda e rapariga, fuma, ciga, a bondade Vê se a muda é muda mesmo, mastigável é com mel Manda foto pra estrelado com três no motel Sextou, 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 eu sei E já que tu sextou, tu vai citar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu sextou, tu vai citar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu sextou, tu vai citar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu sextou, tu vai citar mais uma vez Jauzinho, se... Jauzinho, se... Jauzinho, se... Na pisadinha da fenomenal Que vontade de ter você Passar fotos sobre a mesa, eu não resisti Vou sair de ver agora, voltar a viver, pois sem você Minha vida é vazia, sem graça, como um dia sem sol Vou sair de ver agora, voltar a viver, pois sem você Nada tem graça, baby, fico perdida Já ozinho cedei Nada, não teria perdido E quem sabe uma hora dessas, ainda tava comigo Você é Filipe Você é Filipe Tá chegando, tá chegando, turma Zéuzinho cedei Você é Filipe Não tô me reconhecendo, tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta e já ligou pelo lado É que agora eu só penso em você Não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Turma de conchinha, nem pisa e festa Deus me livre, mas quem me dera Passar fotos juntos, contati já era Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Não tô me reconhecendo, tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta e já ligou pelo lado É que agora eu só penso em você Não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Turma de conchinha, nem pisa e festa Deus me livre, mas quem me dera Passar fotos juntos, contati já era Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Chama no piseio, seu felipe Jeozinho C10 Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite eu tô aí em ponto Naquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei que você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente e me chama que eu vou No sapato da sala, na rede amada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite eu tô aí em ponto A meia noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei que você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente e me chama que eu vou No sapato da sala, na rede amada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Olha o piseiro apaixonado Da canômena O Luiz para falou que é sucesso O gelzinho cedeiro Mas se apelime Ninguém vale o nome dela aqui perto de mim E o vaqueiro com saudade não aguenta ouvir Logo eu que jurei e esqueci Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Toda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Mas se é Felipe Tomando os peitos e os gordinhos Alô, nível de água Excelência, lingerie Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudade não aguenta ouvir Logo eu que jurei e esqueci Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquejada Toda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Diretamente da ilha do amor Sou Luiz Maranhão Achefe livre Gelzinho CDs Eu rezo por você que não pode postar A foto com o amante se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o amor Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por ter E de uma vez por todas Tenta entender Sua amiga Tu vai tomar um pau Tu vai tomar um pau Você E de uma vez por ter 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 E de uma vez por ter